Música Tudo parece cantar Só eu te escolho na rua Sozinho sem ninguém Vivo cantando pra lua a canção Que é só tua, meu querido meu Vivo cantando pra lua a canção Que é só tua, meu querido meu Porque não veio, não veio escutar O teu cantor a cantar Esta canção que eu mesmo fiz Por ser ansia e feliz Meu violão em seresta A luz de um no ar A natureza em festa Tudo parece cantar Só eu te escolho na rua Sozinho sem ninguém Vivo cantando pra lua a canção Que é só tua, meu querido meu Vivo cantando pra lua a canção Que é só tua, meu querido meu Porque não veio, não veio escutar O teu cantor a cantar Esta canção que eu mesmo fiz Por ser ansia e feliz Que é só tua, meu querido meu Vivo cantando pra lua a canção Vivo cantando pra lua a canção